Gente, todo mundo que chega pra falar de alguém pra você, é só questão de tempo, vai falar de você pros outros. Isso é um padrão. Então, olha só, tem muita gente que você fala assim, nossa, eu me decepcionei com fulano. Não, não é não, é porque você fez a leitura errada. Porque ela sempre chegou até você pra falar das pessoas. Só que enquanto ela estava falando das pessoas, era gostoso, né? Você gostava de ficar sabendo da vida dos outros. O que você não imaginava é que ela também faz isso com relação à sua vida. Tudo aquilo que você contava pra ela, ela conta pros outros. Então, cuidado com as pessoas do seu convívio que tem o hábito de falar de outras pessoas. Por quê? Porque com certeza ela também está falando de você para muitas pessoas que ela conhece. Mas você nunca parou pra pensar nisso. O que você já compartilhou com essa pessoa? Quais são os segredos que você contou pra ela? O que você contou pra ela falando o seguinte, olha, eu vou contar pra você, mas você não conta pra ninguém. Então, muito cuidado com isso. Porque se ela tem o hábito de falar dos outros para você, ela também vai falar de você para os outros. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos você vai aprender com certeza que um tema que vai ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Eu estou aqui com os meus amigos da LF Gestão. Então, hoje estamos aqui do meu lado direito, Matheus. E aí, gente, beleza? Dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. E lá no banquinho nós estamos com a Ariely. Oi, gente. Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre cinco coisas que te prejudicam na vida. Eu anotei aqui cinco coisas que, sem você perceber, mas se isso estiver fazendo parte da sua vida e está te prejudicando e, inclusive, afetando diretamente o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Podendo até mesmo impedir você de acessar alguns ambientes e desconectar algumas pessoas. Primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês. Olha só, uma das coisas que prejudicam, dentre essas cinco que eu anotei, as pessoas. Ser chato. Entendi porque todo mundo já começou a rir. Todo mundo riu pra mim. Por que todo mundo riu pra Matheus? Eu acho que o Matheus tem diploma e ser chato. Olha só, ser uma pessoa chata, ser uma pessoa inconveniente, te prejudica. Eu quero trazer alguns pontos aqui sobre essa questão do por que eu coloquei ser chato, para que você possa refletir. Olha só, sabe pessoa sem noção, o que é importante? A pessoa, assim, que ela passa do ponto na brincadeira, ela não tem limite. E isso aqui é algo tão, assim, sério para se refletir. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela tem orgulho disso. Você vai falar assim, não, Cleiton, mas ninguém tem orgulho de ser chato. Tem porque a maneira que essa pessoa tem de chamar a atenção das pessoas é quando ela começa de algum jeito a encher o saco, a brincar, a passar dos limites. Enquanto ela não irrita outra pessoa, ela não sossega. E isso prejudica. Por quê? Porque você se tornando uma pessoa inconveniente, você se tornando uma pessoa chata, você vai deixar de desconectar algumas pessoas, você vai deixar de frequentar alguns ambientes. É assim, as pessoas gostam de você, mas pelo seu comportamento, você não pode estar em todos os lugares com ela. As pessoas gostam de você, mas pelo seu comportamento, você não pode acompanhar essas pessoas em qualquer lugar. Então, ser chato é algo que prejudica. Então, assim, se alguém em algum momento falou assim para você, ah, meu, você é muito chato, avalia do que essa pessoa está falando. Está falando que é chato porque você brincou e passou do limite? Está falando que é chato porque você pega muito no pé dela? Você a todo momento fica criando situações para chamar atenção, para sinalizar para isso ou aquilo. Então, você já foi chamado de chato? Acredito que todo mundo já foi em algum momento. Mas isso é algo frequente na sua vida? Que tipo de chato você é? Porque isso pode estar te prejudicando sem você pensar. Leiton, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas invasivas. Também é uma pessoa chata. Ela se torna uma pessoa chata porque ela parece que ela não tem limite. Ela é sempre expansiva, assim, ela não tem limite. Exatamente. É a pessoa, muito bem, é a pessoa que ela não tem limites. Então, ao ponto de invadir, querer saber coisas da sua vida, sua vida pessoal, entendeu? Ela não consegue entender que, peraí, mas isso tem uma ligação na questão emocional. Porque a pessoa não tem uma gestão emocional como deveria, não tem um controle emocional, ela perde a noção. Por isso que eu coloquei aqui, ó, uma pessoa chata, uma pessoa sem noção. Aquela pessoa que não tem limites. O Matheus tá desesperado. Não, Matheus, assim, quando ele quer fazer uma pergunta... O Matheus quer se defender, né? Não, não. Ele fica assim, ó, ele vai levantando o dedo. Então, assim, ele acha que eu não vi ele. Ele tá aqui assim, ó. Calma, deixa eu só concluir e aí eu vou abrir. A Ariely também vai fazer uma pergunta. Vamos lá, Matheus. Quando eu era mais novo, eu tinha muito essa necessidade de chamar a atenção das pessoas. Então, eu acabava sendo uma pessoa que, às vezes, é inconveniente. Como que uma pessoa faz pra medir, assim, ah, ela quer se enturmar com as pessoas, só que ela, às vezes, acaba estrapolando. Como que ela faz isso? É só você observar a reação das pessoas diante de algumas coisas que você faz. Por isso que eu falei, essa necessidade de chamar a atenção, essa necessidade de ter a atenção, essa necessidade de ser validado, essa necessidade das pessoas falarem o seu nome, faz com que você se torne uma pessoa inconveniente, uma pessoa chata. Entendeu? Então, assim, como que as pessoas reagem? É assim, quando você brinca com alguém e a pessoa fala assim, ó, para, não gosto dessa brincadeira. Você para ou você continua? Ou você não consegue... O não é um limite pra você? Ou você acha que a pessoa falou não, mas não, ela gostou sim. Entendeu? Então, é só você observar o comportamento, a maneira como a pessoa fica, a expressão corporal dela, porque tudo isso vai mostrar um pouco se você tem limites ou não. Então, olha só, tem muitas pessoas que elas se perdem nas brincadeiras. Ela acaba se tornando uma pessoa inconveniente, ela acaba se tornando uma pessoa chata, porque ela perde a noção. Então, ela não sabe qual é o limite de uma brincadeira, ela não sabe qual é o limite de uma vida de outra pessoa, ela acaba se tornando alguém invasivo na vida da pessoa, querendo saber coisas a respeito, que não diz respeito a ela. Então, é importante você refletir aqui. Por quê? Porque você pode estar sendo chato da turma sem perceber. As pessoas podem estar deixando de te convidar pra alguns lugares, simplesmente porque o seu comportamento é muito difícil. É difícil sair com você, é difícil conviver com você, porque você tem uma necessidade de ser o centro das atenções. Isso é uma das coisas que prejudica muito algumas pessoas no dia a dia, e elas não percebem. Entendeu? Vamos lá, Ariely. E como que a gente consegue controlar o nosso emocional diante de tudo isso que a pessoa fala, dessas brincadeiras? Porque assim, ok, conheço pessoas que fazem isso, só que você percebe que é sem querer, sabe? Que ela é sem noção mesmo, ela não pensa. E tem aquelas pessoas que fazem a brincadeira, mas na maldade, nesse intuito. Como que a gente tem que reagir? Então, você tendo discernimento se é na maldade ou não, até porque você não consegue ter clareza se realmente é ou não. Mas isso vai afetar você. Então, é que nem você falou assim, uma pessoa que ela faz sem querer, ela não percebe o que ela tá fazendo. Ok. Você tolera algumas coisas. A pessoa que ela faz na maldade, repare, você vai cortando ela do seu convívio aos poucos. Você vai determinando, assim, alguns limites, você vai tirando ela do seu dia a dia aos poucos. Justamente por quê? Porque você olha que é na maldade. Sem contar com o seguinte, até mesmo a pessoa que ela faz sem querer, ela não percebe o que ela tá fazendo, ela também é cortada. Exemplo, você vai sair com um grupo de pessoas, dependendo do nível desse grupo de pessoas, você não leva essa pessoa. Por quê? Porque você fala, cara, ela vai se comportar mal, ela vai brincar com quem não deveria, ela vai falar uma coisa que não deveria, ela pode machucar alguém, pode arrumar uma confusão. Por isso que esse ser chato que eu coloquei aqui, que seriam pessoas sem noção, pessoas inconvenientes, é importante você avaliar se você já ouviu isso, ou se você, em algum momento, isso tá fazendo parte com uma frequência maior no seu dia a dia. As pessoas a todo momento estão chamando sua atenção, porque isso tá te prejudicando, sem você perceber. Cleiton, a gente também tem que lembrar que tem aquela pessoa que é chata pro outro lado, né? Que, tipo assim, ela não gosta que ninguém brinca com ela, não faz nada com ela. Exatamente, tá? Mas esse que ele é, vamos dizer, mais reservado, não tolera brincadeiras, não permite brincadeiras, mas ele não faz com as pessoas, geralmente. Não é uma regra, mas geralmente não. Quem não gosta de brincadeira, o certo é não brincar, porque se eu não gosto de brincadeira, eu não posso brincar com você. Tem pessoas que são assim, elas brincam e não aceitam brincadeira. Mas esse aí que você falou que é o chato, que é o mais sério, o mais velho do grupo, vamos falar assim, esse daí é mais na dele. Dificilmente o comportamento dele atrapalha. O comportamento dele atrapalha ele, porque ele pode também deixar de ser convidado a alguns lugares, porque ele não interage, ele é muito na dele, entendeu? Mas ele não atrapalha, exemplo, o ambiente. Porque ele geralmente tá sempre no canto dele ali, quietinho. Ô Cleiton, tá legal. O Matheus fala isso, porque eu fui pro encontro da tribo, acho que sexta-feira. É, foi sexta-feira. E aí, eu sou mais na minha, sou mais reservado. Então ele tá falando de você, é isso? Eu acho que sim, mas ele não foi, né? Aí eu tava lá e teve um momento que o pessoal começou a brincar, fazer uma brincadeira, né? E aí eu não sabia a brincadeira, mas aí eu fiquei na fila pra fazer a brincadeira. E fiquei brincando com eles. Mas depois eu comi, fiquei na minha. Então assim, eu entendo esse negócio de ser reservado, porque realmente é difícil pra gente. Mas é sempre bom ter um equilíbrio? Depende. Se esse equilíbrio que você tá chamando não vai passar do seu limite. Exemplo, eu sou uma pessoa reservada. Pra algumas brincadeiras eu não... Exemplo, nunca gostei de brincadeira de mão, de disso e daquilo. Não gosto, entendeu? E eu também nunca fui de, ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não, tem coisas que eu sou reservado. Não, isso aí se você gosta tá ok, mas eu não curto. Então depende do quanto isso vai exigir de você. Por quê? A partir do momento que você começa a passar dos seus limites pra poder agradar pessoas, isso vai te fazer mal. Uma coisa é assim, olha, eu não estou muito afim, mas eu vou interagir e no final eu gostei. Foi legal. Entendeu? Outra coisa é quando você está realizando algo que internamente está te fazendo mal para agradar pessoas e depois você descobre que você não agradou você ficou chateado com você e também com a pessoa. Então acho que o limite aqui é até onde eu posso, até onde eu quero, entendeu? Até onde eu devo. Até onde é porque eu quero me enturmar que isso é normal mas até onde também é por uma necessidade que as pessoas falem que eu sou legal. Acho que isso daqui é o limite. Uma outra coisa que te prejudica na vida falta de responsabilidade. Então assim, olha, a falta de responsabilidade é algo muito importante. O que é a falta de responsabilidade? a pessoa assumir a responsabilidade na vida. tem coisas que, olha, eu faço, tem coisas que eu preciso assumir a responsabilidade. É muito difícil você conviver com pessoas que ela não assume. Que na primeira situação que acontece, ela põe a culpa em alguém. Primeira situação que acontece, ela joga a culpa em você. Como que ela joga a culpa em você? Ela falou assim, mas você validou. Não, mas você falou que era assim. Não, mas você que pediu isso. Ela não assume a responsabilidade. A falta de responsabilidade nas empresas é uma das coisas que mais prejudicam as pessoas e impedem elas de crescer. Porque falta de responsabilidade não é só quando você comete um erro e alguém pergunta e você fala não, não fui eu, foi fulano. Não é só isso, não. Falta de responsabilidade diante de uma tarefa que estava na sua mão e você não deu a cara pra bater. Você não assumiu. Entendeu? Você não chegou e falou, ó, o certo é isso aqui. Isso também é uma falta de responsabilidade. E no dia a dia, por questões de insegurança, por questões emocionais, por questões de envolvimento, de engajamento, de comprometimento, é muito comum você encontrar pessoas que na realidade ela não quer assumir aquela responsabilidade. Ela não quer ser cobrada. Gente, não tem como. Pra você poder crescer, eu falo isso porque assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui promovido a gerente em uma loja, vem a insegurança e vem também o medo quando você descobre que você é responsável por aquilo. Então, mas eu entendi que se eu não assumisse algumas responsabilidades, não tinha como. Então, por exemplo, quando eu casei, talvez eu nem tinha noção da responsabilidade que eu estava assumindo. Quando meu primeiro filho nasceu, talvez eu nem tinha noção da responsabilidade que eu tinha ali com o nascimento dele. Com relação a Luciana. Então, assim, é inevitável você assumir responsabilidades. Tem muita coisa que você já faz sem perceber. Mas a falta dela, quando você começa a correr, quando você começa a fingir que não é com você, quando você começa a se esquivar, isso te prejudica. Porque tem muita coisa que você perdeu oportunidades porque você não é uma pessoa que assume responsabilidades. Sempre quando alguém chega pra te cobrar, você é primeiro, o intuito é se defender. Nunca é assumir. Olha, a culpa foi minha. Eu sempre tive isso e vários líderes que eu trabalhei ao longo dos anos sempre me trouxeram que isso era um ponto positivo. Tipo assim, Cleito, você é uma pessoa responsável. Porque eu nunca me escondi atrás de ninguém. Se aconteceu algo e isso vai me trazer qualquer tipo de prejuízo, eu vou assumir. Mas eu nunca me escondi. Então, quantas vezes eu cometi erros e a pessoa falava assim, foi você que fez isso? Foi. Eu errei, desculpa. O fato de eu assumir que eu errei não quer dizer que eu não vá ser punido. São duas coisas diferentes. Mas repare, quando você assume que você errou, isso diminui um pouco o impacto. Por quê? Quando cometemos um erro, vamos falar, e uma outra pessoa descobre, o mínimo que ela espera é que você faça o seguinte, olha, assumi, realmente, eu errei. Eu errei porque eu não prestei atenção. Eu errei porque eu não estava atento na hora. Eu errei porque eu não sabia. Agora, o que é ruim é quando você começa a querer contar a história. Quando você começa a querer transferir essa culpa pra alguém. Diante de algo que foi você quem cometeu. Então, a falta de responsabilidade no dia a dia prejudica muito as pessoas. Ô Cleiton, e pra mim, eu sempre vi isso como o básico. Você acha que tem alguma ligação com coisas que a gente viveu? Tem a ver com a criação que você teve. Então, exemplo, o meu pai, ele nunca admitiu essa questão de mentira, no sentido assim da gente. Ele sempre pegou muito pesado com isso. Então, assim, repare, quando a mentira, o pilar da mentira, ele é importante na sua vida, automaticamente vem a responsabilidade. Por quê? Quando você comete um erro que alguém pergunta, você não consegue mentir. Se você quiser colocar a culpa em alguém, a sua consciência vai te cobrar. Então, tem a ver com a criação? Tem a ver com a criação. Tem a ver com os valores, os princípios? Tem a ver. Se você foi criado assumindo a responsabilidade, isso é uma coisa que meu pai sempre frisou, tanto meu pai quanto minha mãe, a importância de assumir a responsabilidade, entendeu? Então, isso você carrega com você. Se você não foi cobrado, se você não cresceu num ambiente de responsabilidade, é tranquilo. Isso aí pra você não, não tem nada de mais. Por isso que muitas pessoas, pelo filtro mental que carregam, elas não assumem a responsabilidade e assim, elas não percebem quantas oportunidades elas estão perdendo. É muito difícil você investir em quem não tem responsabilidade. A responsabilidade não vai só nesse ponto, ela vai também no sentido daquilo que você fala e o que você cumpre. Se assumiu o compromisso, você precisa cumprir. Você falou que ia fazer algo, você precisa fazer. Desde algo que você assumiu a responsabilidade, olha, eu vou cuidar disso, como um horário que você combinou com alguém, olha, eu vou chegar a tal horário, como também você chegar a pessoa e falar, não se preocupe que aqui eu tô cuidando, você não vai ter nenhum problema. Tudo isso envolve falta de responsabilidade pra algumas pessoas. Que engraçado. Eu passei por uma situação muito parecida, que uma pessoa levou como se fosse a culpa por algo que eu tinha feito, e aí eu fui até a outra pessoa, né, e aí eu falei assim, olha, foi eu que fiz. Então eu, desculpa, eu assumo o erro, foi eu que fiz, eu deveria ter visto. E aí, porque aquilo ficou me incomodando. Quando a pessoa chegou em mim, eu falei assim, não, mas foi eu que fiz, eu vou falar. Não, não fala, não, eu tenho que falar, porque foi eu que fiz. Então, porque esse pilar pra você é importante, o pilar da responsabilidade. Se fosse outros, não, como ninguém descobriu que fui eu deixando, não precisa falar não. Mas como isso pra você é importante, você vai lá e assume. Arielle. E como que os pais, eles conseguem ajudar os filhos nessa questão? Eu digo porque, às vezes é fácil, né, falar, ai, o filho, meu filho é irresponsável, ele não quer estudar, ele não quer isso, ele vive mentindo pra mim. Então como que um pai, ele pode se posicionar pra que lá na frente, o futuro do filho dele não seja prejudicado por conta disso? Quem prejudica são os pais. Então, exemplo, quando, vamos imaginar o seguinte, seu filho tinha uma prova, você sabia que ele tem uma prova, ele tem uma prova, você sabe que ele tem uma prova, você percebe que ele não tá estudando e você também não fala nada. Cleito, mas aí eu tenho que obrigar ele a estudar? Não, você poderia também deixar pra ver. Então assim, vamos lá. Não estudou, eu deixei. Chegou a nota. Deixa eu ver a nota. A nota não foi boa. Como você passa isso? Você senta que seu filho fala, ó, você estudou? Tá vendo? Isso aqui é apenas consequência da maneira que você se comportou. então já que você não tirou uma nota boa, também você vai ser punido dessa maneira. Um castigo, alguma coisa, você não vai bater porque você não pode, mas eu falo assim, olha, você vai ficar sem celular X horas, tantos dias, porque na escola nós já somos treinados assim, você tem que ter responsabilidade, você tem que ir pra escola estudar, você tem que tirar notas boas, entendeu? Não, como assim tem que tirar? Não, porque é o mínimo que se espera, você está lá pra isso. Então se o pai, ele não se preocupa com isso, ele não se preocupa em saber o que está acontecendo na escola, quais são as notas, ou até mesmo o que está acontecendo com relação às amizades que os seus filhos andam, tudo isso vai trazendo pra ele um senso de irresponsabilidade. Não precisa me preocupar. A criação que você teve, ela conta muito. Não precisa ser rigoroso ao ponto de você trazer um perfeccionismo pra vida do seu filho. Mas sim, a criança precisa entender que ela tem responsabilidade. Entendeu? E que uma vez que ela não não cumprir com aquilo que se espera, ela vai pagar um preço. Estou falando aqui de punição, não é isso. Estou falando de pagar um preço normal. Exemplo, se você não estuda e tira nota ruim, você fica em recuperação. Então, enquanto todos estão de férias, você está lá. Voltando. Eu fiquei em recuperação várias vezes. então assim, não estudava, não me dedicava como deveria em algumas provas, a nota não era boa, ficava lá de recuperação. É como se fosse uma punição, né? Então, esse tipo de punição, então assim, era ali uma consequência. E meu pai sempre me cobrava, olha que assim, acompanhava, não era rigoroso de ficar em cima, deixa eu ver aqui, mas tinha isso, entendeu? E aí, se eu repetisse este ano, eu repeti de ano uma vez, que foi quando nós mudamos daqui pra Minas, onde eu morei lá em Uberlândia durante um ano, e nessa mudança, adaptação, eu demorei muito pra me adaptar e tal, eu repeti. Então assim, Cleiton, mas você repetiu de ano? Ué, repeti? Por quê? Não, não, não assumi a responsabilidade no sentido que deveria, também não me cobro, porque tinha uma idade, era criança, tudo isso, mas enfim, aconteceu. Então assim, isso aí é importante, a criação aqui, ela conta muito. O que o pai pode fazer pra criança crescer com responsabilidade? Regras. Você não precisa ser rigoroso, mas regras existem pra ser cumpridas. Cuidado com a exceção que você abre, toda hora que seu filho quer uma coisa, você abre uma exceção, entendeu? Então quando você cria algumas regras e segue essas regras, você passa isso pra criança, ela entende. Acho que quando você traz a clareza da consequência ao peso, acho que a criança também, ela vai optar por fazer o correto. Claro, quantas vezes eu fiquei de castigo? Ah, e naquela idade, meu pai era muito rigoroso na nossa criação. Então, exemplo, se nós saíssemos pra ir na casa de alguém, de um familiar, chegava lá, começava aquela barulheira, criançada correndo, e meu pai já pegava a gente e falava, não, pode sentar aqui, não vai ficar correndo fazendo barulho não. E eu lembro que aos olhos de alguns familiares, eles achavam aquilo absurdo, não, Cláudio, não deixa os meninos brincar, não pode fazer nada, mas só que tem uma coisa também, nunca ninguém falou que nós éramos mal educados. Pelo contrário, todo lugar que a gente chegava, as pessoas ficavam assim, espantadas com a nossa educação, mesmo na ausência dos meus pais, porque sempre fomos criados de maneira rigorosa nesse sentido de comportamento. Então, graças a Deus, a gente nunca teve problema com relação ao comportamento, pela criação. Então, a criação que você recebeu, ela influencia em muita coisa na sua vida. Terceira coisa que te prejudica na vida, criticar constantemente as pessoas. Tem pessoas que têm este padrão, ela está constantemente criticando outras pessoas, ela sempre acha um defeito. nunca nada está bom para ela. Sempre tem algo que ela quer falar mal. Por quê? Porque esse é um padrão. Padrão da reclamação, padrão da murmuração, padrão da crítica. Então, não existe elogiar, não existe falar, isso aqui foi bom. Sempre ela encontra algo para colocar defeito. E esse ponto aqui, eu não estou falando só do perfeccionismo, porque o perfeccionismo, sim, a pessoa exige muito dos outros, ela exige muito de si. Eu estou falando no sentido negativo. A pessoa, ela está sempre criticando. É aquela coisa, ela está sempre falando de alguém. Sempre falando mal. Não porque fulano não fez isso, não porque não fez aquilo. Então, o quanto você critica as pessoas, o quanto isso tira o seu foco do que você realmente deveria se concentrar, o quanto isso te atrapalha, o quanto isso te distrai. Você está tão focado na vida das pessoas, você está esquecendo de olhar para si. Toda vez que eu identifico um erro em alguém, a primeira leitura que eu faço é o seguinte, olha, deixa eu olhar se eu também não estou cometendo esse erro, porque antes de falar de alguém, antes de criticar alguém, dá uma olhadinha para você. Certeza que se você fizer esse exercício, você vai identificar que tem coisas que você precisa melhorar. Então, cuidado com as críticas que você vem fazendo com relação a outras pessoas, porque você pode estar cometendo erros piores e não estar percebendo. Então, isso daqui é importante, tá? Pode falar. Então, tem uma frase sua que eu ouvi em algum lugar, não lembro agora, que você fala, né, que pessoas pequenas, de mente pequena, elas vivem... Mentes pequenas falam de pessoas, mentes... É uma frase que eu não sei quem é o autor, eu ouvi uma vez e guardei. Mentes pequenas falam de pessoas, mentes medianas falam de fatos, mentes grandes falam de ideias. Gente, essa questão de pessoas ficarem falando de pessoas é muito comum. A mesma pessoa que critica é a mesma pessoa que fala de pessoas, porque eu sei que tem um nível ali, você chegar pra alguém e criticar alguém e só ficar comentando sobre a pessoa, né, como se fosse mais leve. Tem pessoas que se você quiser ter uma conversa com ela, você não consegue. Uma conversa assim, falar de um projeto, de uma ideia, ela só sabe falar de pessoas. Se você fala assim, como é que tá fulano? Ela vai falar. Mas se você quiser falar de algo, exemplo, algo que tá acontecendo, ela não consegue. Porque a vida dela está em pessoas. Ela fica na rede social acompanhando pessoas. Entendeu? O foco dela é, ela não percebe, ela está presa, é uma escravidão mental que ela carrega sem perceber. Ô Clayton, e quando essa pessoa que fala de pessoas são pessoas incontornáveis? Não, geralmente é o padrão, não tem a ver com só ser incontornável. O incontornável ela pode focar porque ela tá ferida, ela tá magoada, então ela só quer falar daquela pessoa. Pessoas que falam de pessoas, é padrão, ela fala de qualquer um. Ela acabou de conhecer aqui, quando você virar as costas ela vai falar de você. Não gostei. Entendi. Não gostei do cabelo. Ela vai inventar alguma coisa pra falar da outra pessoa. Entendeu? Mas isso é porque a pessoa carrega uma ferida? Várias. Várias. Então ela tira o foco dela para que ela possa ficar falando de outras pessoas. Geralmente quando você tá falando muito do outro é porque você não quer olhar pra você. Você quer tirar o foco de você. Entendi. Vamos lá, Ariely. É assim, agora falando, tinha uma pessoa que era muito assim. Então era do meu convívio, só que só criticava, só falava mal. Só que assim, quando você tá amadurecendo pra você é normal, porque você não consegue identificar. Então pra mim não. beleza, ela tá falando dos outros pra mim, mas ela nunca vai falar de mim. E eu simplesmente quebrei a minha cara, porque a mesma coisa que ela fazia comigo, só que falando de outras pessoas, ela fez comigo. Gente, todo mundo que chega pra falar de alguém pra você é só questão de tempo vai falar de você pros outros. Isso é um padrão. Então olha só, tem muita gente que você fala assim, nossa, eu me decepcionei com fulano. Não, não é não. É porque você fez a leitura errada. Porque ela sempre chegou até você pra falar das pessoas. Só que enquanto ela estava falando das pessoas, era gostoso, né? Você gostava de ficar sabendo da vida dos outros. O que você não imaginava é que ela também faz isso com relação à sua vida. Tudo aquilo que você contava pra ela, ela conta pros outros. Então cuidado com as pessoas do seu convívio que tem o hábito de falar de outras pessoas. Por quê? Porque com certeza ela também está falando de você para muitas pessoas que ela conhece. Mas você nunca parou pra pensar nisso. o que você já compartilhou com essa pessoa? Quais são os segredos que você contou pra ela? O que você contou pra ela falando o seguinte, olha, eu vou contar pra você mas você não conta pra ninguém. Então, muito cuidado com isso. Porque se ela tem um hábito de falar dos outros para você, ela também vai falar de você para os outros. Cleiton, e quando que eu tenho que fazer uma crítica pra alguém no sentido de querer ajudar ela a crescer? A crítica ela é muito difícil de você receber. Então, quando que eu tenho que criticar alguém? Quando eu quero ajudar. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a pessoa quer. Entendeu? Então, assim, não se trata da crítica. A crítica em si ela é difícil, mas não é o que você fala, é como você fala. Se o intuito é ajudar, é mais ou menos assim, olha, eu quero te criticar, aí eu vou te criticar aqui, na frente de todo mundo. Aí eu falo assim, ó, Matheus, mas ó, essa crítica aqui é pra você se tornar uma pessoa melhor. não, mas eu posso te expor. Se eu quero te ajudar, eu vou te chamar no secreto e vou te criticar no secreto. Então, quando que realmente uma pessoa, ela quer te ajudar mesmo com palavras duras? Se ela não tá te expondo. Porque se ela está te expondo, o intuito não é ajudar. Uma coisa é você desenvolver uma pessoa na questão da maturidade, exemplo, em grupo. Em grupo, você pode mexer um pouco com as pessoas pra você ver como que ela reage. Mas isso, você como líder, de maneira estratégica. Outra coisa é a convivência do dia a dia. Você querer criticar uma pessoa na frente dos outros. Não, mas eu vou falar aqui pra eu te ajudar. Não, não é. Se você quisesse ajudar essa pessoa, você chamava ela lá no privado. Entendeu? Então, é a mesma coisa na rede social. Você entrar e em público você criticar alguém. Ó, isso aqui é pra você melhorar. Se fosse pra melhorar, você ir lá no privado. Você tem um direct lá, você fala com ela no privado. Ninguém precisa saber. Entendeu? Então, isso daqui você consegue discernir quem realmente quer te ajudar e quem na realidade só quer te expor e te deixar exposto emocionalmente com relação a outras pessoas. Cleiton, eu vejo a crítica no momento quando a pessoa quer me expor, aí eu consigo ver que é uma crítica. Quando alguém me chama assim no secreto ou me chama de canto e fala alguma coisa, pra mim é como se a pessoa estivesse me dando um conselho, uma dica. eu não vejo como crítica. Mas o conselho ele pode ser trazido como um direcionamento. Ó, vou te dar um conselho. A partir de hoje faz isso daqui. A crítica, ó, aquilo lá que você fez não foi legal. Entendeu? Você cometeu um erro. Então, depende. Conselho é uma linha, crítica é outra. Claro que o fato da pessoa te chamar no particular, você já fica mais aberta. No sentido de olhar aquilo como um conselho. então isso também facilita. Ok? Quarto ponto que prejudica as pessoas falta de respeito. Então, assim, eu sempre tive isso comigo, né? Eu acho que o respeito acima de tudo. Então, é, porque eu gosto de ser respeitado eu vou respeitar as pessoas. Eu aprendi isso cedo. Então, como você trata as pessoas? Entendeu? De que maneira você trata as pessoas? Porque é muito ruim você ser desrespeitado. uma pessoa quando ela tem uma opinião contrária à sua, como você reage? Você respeita a opinião contrária? Você respeita uma visão diferente da sua? Tem tudo isso. Uma pessoa que ela se veste diferente ou tem gostos diferentes, você consegue respeitar? Ou você acha que tudo tem que ser do seu jeito? A falta de respeito te prejudica também no crescimento e no avanço. Existem vários pontos que você falta com respeito com a pessoa. Não é só quando você é rude com ela, quando você pega pesado numa expressão corporal ou num tom de voz. É muitas vezes você não concordar com o pensamento dela. Também pode se considerar uma falta de respeito. Muitas vezes você achar que as coisas tem que ser do seu jeito. É como se você estivesse faltando com respeito com as pessoas. O mundo não gira em torno de você. Então, isso aqui é importante. Em que momento você pode estar faltando com respeito com alguém? Numa crítica, num comentário, sem necessidade. Será que você não faltou com respeito? Numa brincadeira, que aos seus olhos, todo mundo riu, todo mundo achou engraçado. Será que você não faltou com respeito com aquela pessoa? Autoridades que você tem na sua vida, você respeita? Entendeu? Então, é algo também aqui bem interessante para refletir, porque pode ser que você esteja faltando com respeito com algumas pessoas sem você perceber. Clayton, hoje existem muitos movimentos que eles falam sobre a questão sobre a questão do respeito, mas e quando aquilo que eles, as ações deles ferem aquilo que eu acredito, eu tenho uma liberdade para meio que não concordar com aquilo que eles fazem? Claro que tem, todos nós temos, você não é obrigado a concordar com tudo, entendeu? É uma linha muito tênue essa que você trouxe, por quê? Porque é mais universal, né? Não, a questão é a seguinte, vamos simplificar, eu gosto do azul, ele gosta do marrom, então quer dizer que se ele quiser me convencer que o marrom é melhor, eu posso achar que ele está faltando com respeito e falar, você está discriminando o azul, só que se eu me posicionar, não estou nem falando que ele tem que gostar do marrom na hora, respeito, quer fazer isso aí está tudo bem, só que eu vou usar o azul, ele não vai fazer a mesma leitura, então isso daí tem a ver com gestão emocional, isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com um entendimento de muita coisa com relação a princípios, com relação a palavra, entendeu? Eu acho que assim, tem coisas que vão ferir os meus valores, entendeu? Então assim, cara, não adianta você querer que eu faça isso porque vai contra os meus valores, mas eu também preciso entender que eu preciso respeitar aquilo que você quer fazer. O problema é quando aquilo que você quer fazer começa a invadir a vida de outra pessoa, entendeu? Então acho que esse cuidado precisa ter, então assim, pessoas têm visões diferentes, pensamentos diferentes, crenças diferentes, onde a gente precisa respeitar. Claro, uma coisa é você perguntar, Cleito, mas e o azul aí? Será que, como que você começou a gostar do azul? Como que foi a experiência? Eu vou te contar, entendeu? O que eu não posso é querer enfiar isso goela abaixo. Então, com relação ao que você falou, se você pegar todos os movimentos, você vai ter dois tipos de movimentos. Você vai ter os radicais, que é aquele que eles querem enfiar goela abaixo, de todos os movimentos, independente do que seja, e você tem as pessoas mais conscientes. Então, você tem as pessoas que sim, ela era aquele movimento, mas ela respeita os outros. E tem as pessoas que são radicais, ela era aquele movimento e não, e todo mundo tem que ser igual a ela. Entendeu? Pelo menos até hoje eu não vi nenhum movimento que não, só tinha um, não, todos os movimentos que eu conheci até hoje tinham os dois, tinham os radicais e tinham aqueles que sim, que tinham consciência irrespeitável, entendeu? Então, eu acho que o respeito ele é importante. Você não, que nem deu o exemplo aqui do azul e do marrom, você não vai usar a camisa azul se eu não trouxer isso pra você de uma maneira que você entenda que seja legal. Se eu quiser te forçar a algo, você não vai usar. Você vai falar não, não quero. Entendeu? Então, a abordagem também é importante, a maneira como é apresentada é importante. Infelizmente, muitas coisas são apresentadas da maneira errada. Por isso que as pessoas acabam repelindo aquilo, são contra aquilo. Entendeu? E Cleiton, eu já sabia que eu sempre tive muita dificuldade de lidar com falta de respeito. Sempre. Minha vida inteira. Eu sempre falei pros meus pais que uma coisa que eu não suporto é falta de respeito. E eu já passei outras situações, só que antes, você não para pra pensar. E acompanhando os vídeos e tudo mais, eu percebi que isso, eu posso considerar como um gatilho meu, porque tem gente que quando falta com respeito, explode. Com certeza. O meu, caso se faltam com respeito comigo, eu... Começa a chorar. É. Com certeza. É um gatilho. Porque em algum momento na sua vida, teve alguma fase que alguém fez algo que você entendeu que ela não te respeitou. Exemplo, um pai pode desrespeitar o filho, dependendo do jeito que ele fala, pode, pode criar o gatilho no filho. Quando o pai quer tudo do jeito dele. A criança não pode abrir a boca, não pode falar, ela tem que ser assim, acabou. A que manda, eu que mando aqui. Entendeu? Ou você, o pai fala assim, não, enquanto você estiver morando na minha casa, tem que ser do meu jeito. Ó, pode criar um gatilho. Entendeu? Então sim, você pode ter passado por algo no decorrer da sua vida que criou esse gatilho. Então sempre que você entende, não precisa ninguém te desrespeitar, basta você entender que não estão te desrespeitando esse gatilho acionado, você pode começar a chorar, você pode se fechar, você pode ficar muda. Entendeu? Porque você carrega ele. Isso sim. Ô Clayton, eu tenho muita dificuldade de lidar com uma pessoa que ela, tipo, brinca, ela fala algo que me feriu e depois fala assim, é brincadeira. Tipo, ela quer falar alguma coisa pra mim e não consegue. Aí ela depois solta, é brincadeira. E eu fico, tipo, bem chateada. Eu já fui assim. Eu carregava muito complexo, muita crença, então eu, assim, me doía por muita coisa. Só que, com a inteligência, vamos falar assim, né, que você vai desenvolvendo e como eu trabalhava com vendas, então o raciocínio ali é rápido pra algumas coisas, então o que eu fazia? Eu usava isso ao meu favor e eu acabava ferindo outra pessoa. Então, meio que não levava desaforo pra casa no sentido de, ah, você falou uma coisa, eu ia lá e brincava com você em algo mais pesado. Entendeu? Uma coisa que me ajudou dentro da gestão emocional, quando alguém faz isso comigo hoje, ah, é brincadeira, e eu entendi que é uma indireta pra me atingir, eu não trago pra minha vida mais o que não é meu. Porque é o seguinte, uma pessoa que faz isso, geralmente ela quer te atingir, mas ela só vai te atingir se você permitir. Isso é uma coisa que eu aprendi. Então, olha só, quantas pessoas te ferem no seu dia a dia, quantas pessoas falam coisas que te machucam, quantas pessoas falam coisas que causam feridas emocionais, e você nunca parou pra pensar que você permitiu isso. Porque no momento que ela falou algo que você não gostou, que te machucou, que te feriu, se você simplesmente desconsiderasse, você não estaria machucada, não estaria magoada como você está hoje. Não teria tanto rancor dentro de você como você tem hoje. Então, é importante você entender que não traga pra sua vida o que não é seu. As pessoas carregam lixos emocionais que elas querem despejar em todo mundo que elas encontram. Olha só, ela só vai despejar na sua vida se você permitir. Então, quando você sabe quem você é, quando você sabe para onde você está indo, quando você sabe o que você quer da sua vida, você não aceita lixos emocionais de outras pessoas. Isso daqui é importante você refletir. Uma vez eu ouvi uma frase que ela é mais ou menos assim, encaixa perfeitamente. Você não precisa perdoar alguém que não te feriu. Isso diz quando alguém quer lançar algo sobre você e depois ela vem... Verdade. Uma frase forte, verdade. Agora eu entendi. você não precisa perdoar alguém que não te feriu. Então, exemplo, quem que você precisa perdoar? As pessoas te feriram. Mas se na hora que ela falou algo você não trouxe aquilo como ferida, você nunca vai precisar perdoar essa pessoa. Muito boa, muito boa. Parabéns. O Cleiton, e quando a gente começa a demonstrar como se a gente realmente não se trouxesse para a gente, a gente não está demonstrando mais frieza ou é mais maturidade? Não, não, não. Isso é maturidade, identidade, é você saber quem você é. Entendeu? Então, olha só, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei por onde eu estou indo, quando eu sei o meu propósito, eu não vou me distrair, porque quando você falar o que eu trago para a minha vida, eu vou ficar ferido, machucado, aquilo, eu vou perder o foco, eu vou ficar remoendo aquilo, vai fazer mal para mim. Então, na vida, eu aprendi o seguinte, na vida você dá o que você tem. O que você tem dado ultimamente? Você tem dado amor? Entendeu? é isso aqui, na vida, você dá aquilo que você tem. Então, se no seu dia a dia você tem muito conflito, se no seu dia a dia você tem muito estresse, se você no dia a dia você tem problema em se relacionar com a pessoa, é porque provavelmente o que você está dando para as pessoas não está sendo algo que está agradando. E por isso, esses conflitos, por isso esse estresse. Agora, se você é uma pessoa tranquila, se você é uma pessoa que você dá amor, se você é uma pessoa que onde você chega os ambientes, eles ficam mais tranquilos, repare, você tem uma vida mais leve, uma vida mais equilibrada. Então, o que você tem dado, o que você tem semeado por onde você passa? Porque uma coisa que eu aprendi é que na vida só podemos dar aquilo que carregamos. o que você carrega dentro de você? Acho que vale aqui essa reflexão. Muito bom. Quinto ponto. Mentira. A mentira prejudica muitas pessoas. Ah, mas o fulano é mentiroso. Não é dele que eu estou falando. Mentiroso que todo mundo já sabe, mentiroso que todo mundo conhece. Não é dele, não. Estou falando daquelas pessoas que elas acham que elas são mais espertas que as outras. pessoas que na sua frente já falam uma coisa, depois ela se comporta diferente. Pessoas que te prometem o mundo, uma série de coisas e elas não cumprem. E elas nunca perceberam. São taxadas como mentirosas. Não porque elas ficam contando mentiras da vida de outras pessoas. Porque aquilo que ela fala, ela não consegue cumprir. existem aqui com relação a o que eu estou falando, pessoas que, aumentam algo que não foi bem assim como ela está falando. Pessoas que omitem informações porque ela quer contar a história do jeito dela. Cleito, mas isso é um tipo de mentira? É um tipo de mentira, ué. A partir do momento que você, de maneira intencional, está fazendo aquilo porque você não quer contar o que realmente aconteceu, você está mentindo. Ou a partir do momento que você aumenta algo porque você quer passar para as pessoas que você é uma pessoa que você não é, isso também é um tipo de mentira. A rede social faz muito isso. A pessoa vai para a rede social e ela começa a compartilhar uma vida que quem está de fora acha que ela está vivendo tudo do bom e do melhor e na realidade é apenas uma foto ou um vídeo que ela fez para passar aquilo. Cleito, isso é um erro que quem paga é a própria pessoa. Sim. Por quê? Porque ela não sobrevive por muito tempo. Porque ela não tem autoridade. Ela não consegue segurar, se manter. Ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Em algum momento aquilo vai prejudicar. Só que o que a pessoa não percebe é que a perda de credibilidade quando uma mentira ela é descoberta ela é muito grande. É. Entendeu? Uma vez que você não passa essa segurança, uma vez que você não passa essa credibilidade para as pessoas, é muito difícil você avançar, é muito difícil você estar nos ambientes certos, conectados às pessoas. Porque as pessoas não querem estar perto de você. Cleito, é como se fosse um desvio de caráter. A pessoa, às vezes, consegue até ser ela, mas às vezes ela... A pessoa que ela faz de propósito, não é dessa que eu estou falando, não estou falando do mentiroso profissional, eu estou falando da pessoa que ela mente sem perceber. Ela mente assim, porque na cabeça dela foi assim que aconteceu. então é como se eu estivesse aqui, nós estivéssemos aqui gravando e, ó, estou aqui com toda a nossa equipe, estamos aqui com em dezenas de pessoas, não, peraí, tem onze pessoas, mas você falou dezenas, não então, porque é mais de uma, mais de uma dezena. Você entendeu? Então assim, ela aumenta de uma maneira sem perceber pela necessidade de que tudo dela é maior, tudo dela é melhor, entendeu? Ou ela omite, ela omite informações que ela não quer passar aquela imagem para as pessoas. E o que ela nunca percebeu é que, gente, as pessoas sabem, as pessoas sabem. Então, é, da mesma maneira que aqui, nesse nosso bate-papo, vamos imaginar, se eu começar a trazer informações, se eu começar a criar coisas que não são bem assim, as pessoas percebem. Em algum momento você é contestado, em algum momento você cai em contradição, entendeu? Porque a mentira você não consegue sustentar há muito tempo. Então, qual o meu conselho para você? Seja verdadeiro, primeiramente com você. Se você for verdadeiro com você, consequentemente você é verdadeiro com as pessoas. Cleiton, é como se fosse aquela pessoa que usasse tudo para se beneficiar ou ela nem percebe? ela não percebe. Eu não estou falando do intencional, eu estou falando da mentira intencional. Porque você, exemplo, porque você tem um complexo de inferioridade, vamos imaginar aqui uma cena. Eu tenho um complexo de inferioridade, aí eu tenho um carro que eu tenho vergonha. Então eu vou para um lugar, eu pego e eu nunca deixo as pessoas ficarem sabendo que eu tenho aquele carro, eu sempre escondo ele. Entendeu? É uma mentira. E aí alguém pergunta que carro que você tem, você fala que você, não, eu tenho um carro novo, você fala outra marca. É uma mentira. Entendeu? Não, mas tem muita gente. Sim, isso tem a ver mesmo com o complexo, né? Exatamente. Então assim, ou você tem uma roupa e você conta uma história. Eu falo assim, porque eu já fui assim. Sim. Por causa do complexo. Então tinha, sempre que alguém me perguntava algo, eu contava ali uma história, eu disfarçava, mas eu estava mentindo na realidade. Entendeu? Não era bem daquele jeito, eu não queria que as pessoas soubessem a minha realidade. Então eu vivia num mundo de faz de conta, que eu criava. e isso prejudica, porque as pessoas sabem, elas nunca vão te confrontar. Nunca vão te questionar, falar, cara, você falou que morava em tal lugar, você não mora lá. Não, ninguém vai fazer isso. Mas elas sabem que você não é de lá. Ô Cleiton, as pessoas acabam sentindo quando a pessoa se justifica muito, né? Porque você se perde, você gagueja, você fica nervoso, sem perceber. Entendeu? Sim. Às vezes é, por isso que eu te falei, não é na maldade, não é pra prejudicar ninguém, é só porque ela tem vergonha, é o complexo. Entendeu? Então, isso faz você perder a credibilidade. Principalmente ali naquela fase da adolescência, vamos falar assim, pra facilitar pras pessoas, pra lembrar, que é aquela fase que se você não tem orgulho de onde você mora, se você tem vergonha de algumas coisas, você não fala pros amigos. Você fica contando uma história. Entendeu? E na realidade, aquilo não faz parte. Lembrou agora, né? Eu tenho um exemplo muito forte disso, porque eu sempre estudei uma escola cristã, então, na minha realidade... Podia mentir. É, tipo assim, na minha normalidade, todo mundo era cristão ali, maioria, então era muito comum. Só que quando eu vim pra Barueri, que eu mudei de escola, aí ali eu era minoria, então, por dois anos, assim, do ensino médio, eu escondia das pessoas ninguém sabendo. só depois que eu consegui criar a coragem que eu não conseguia, que eu passei por muitos problemas de esconder quem eu, de fato, era que eu consegui dar um baço naquilo e quebrar esse tabu. Mas olha que interessante, você falou assim, mas por que você escondeu que você era cristão? Porque isso daí traria um peso pra ele, a falta de maturidade. Sim. Ele não tinha entendimento do chamado, o propósito dele, porque quantas pessoas poderiam ter conhecido já a palavra, ou uma semente ter sido semeada através da vida dele, entendeu? Mas ele não vai ter esse olhar. Então, por isso que eu falei, não é por mal. Ele vai tentar se proteger, Eu achava que as pessoas iam me julgar, é isso aí. Não, eles não vão gostar de crente, não, se eu falar que eu sou cristão e isso e aquilo, vão me julgar. É isso, não é por mal, é por defesa. Ou é por uma questão emocional. Mas só que isso também prejudica, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui no quinto ponto, pra você poder avaliar. Dúvidas? Não. Olha só, pega esse link, compartilha lá nos seus stories. Coloca lá, Cleiton C. Pinheiro, marca lá pra que mais pessoas tenham acesso, manda nos grupos de WhatsApp também. Esse é um episódio que vale a pena você assistir em família, vale a pena você assistir mais de uma vez, porque com certeza tem muita coisa aqui que você vai refletir e vai eliminar da sua vida. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.